A fé que se fecha, me dai-lhe dominar, e a paz, segundo a voz de Deus, vós que sois de Deus, não lhe dá-lhe escuta, a paz do Senhor, esteja eternamente com os vós. Amém. A fé que se fecha, me dai-lhe dominar, e a paz, 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 e o pecado do mundo. Senhor, meu nosso livre, nem que ele deixe o meu marado, mas devemos apagar a desistência. Amém. A fé que se fecha, me dai-lhe dominar, e a paz, 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 e ainda a paz, e 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 a paz Amém. 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 A solidariedade em que proclamamos A Virgem Santa Maria Mãe do vosso Filho e Mãe da Igreja Fazei que esta comunhão Nos ajude a crescer Para a vida eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade Amém Amanhã Abençoe-nos Deus todo grosso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Cantemos, beijemos E portamos em paz E o Senhor sempre nos abençoe Cantem, cantem os anjos A Deus do rino Cantem, cantem os homens Ao Deus do rino Cantem, cantem os anjos A Deus do rino Cantem, cantem os cantos Ao Deus do rino Cantem, cantem os animais Cantem, cantem os imens Cantem, cantem of ours Cantem, cantem os animais Cantem, cantem e su amém Cantem, cantem deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL